Encontrei um amor maluco, entendeu? Assim não dá, assim não dá, assim não dá Vejo o que aconteceu Assim não dá, assim não dá, assim não dá Essa garota nem abraça eu Convidei ela para passear Ela respondeu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mamãe falou Para namorar, tem que namorar na sala junto com o papai Prepara ela, ela disse que que tem Falei papai saiu da sala, agora o beijo vem Nada mais vai atrapalhar Sua mãe na cozinha resolveu chamar Minha filha, estou fazendo bolinho, vem me ajudar Fiquei sozinho, mas não foi pelo bolinho Que aumentou minha emoção Liguei a televisão Para ver o jogo do Criciúma do Tigrão Agora entendeu O amor maluco que é meu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mamãe falou Para namorar, tem que namorar na sala junto com o papai